Passa a palavra agora ao autor do projeto, o deputado Peninha, também inscrito. Bem, eu quero parabenizar a todos os participantes desse debate e dizer com toda convicção e certeza que, após esse debate, o nosso relator Laudívia vai ter a oportunidade de efetivamente apresentar uma proposta que atenda os anseios da população brasileira. Anseio esse, aliás, que já foi expressado no referendo, que infelizmente não foi respeitado. E as pessoas falam muito em democracia, mas não respeitam aquilo que o povo falou e quis. E se fizer outro referendo, pode fazer que dá maior, em vez de dar 64%, dá 80% da população. E eu tenho visto isso, inclusive, em diversas rádios que têm me entrevistado e que eles fazem pesquisas de opinião junto com a população. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, deu mais de 80%, Santa Catarina deu 90%. Fazendo enquete na rádio, dá uma muito maior. E é isso que não quer ser respeitado. Isso que, infelizmente, nós não entendemos porquê. E outra coisa, provavelmente, como dizem que quem defende a mudança do Estatuto do Desarmamento está sendo financiado pelas indústrias das armas. E eu queria fazer uma pergunta, quanto é que o coronel Paz de Lira ganhou da indústria das armas? Ou quanto é que está ganhando por mês, eu não sei quanto, para defender essas ideias? Quanto que o professor Adilson deve estar ganhando? Deve estar ganhando uma fortuna! Porque tem uma convicção, como o amigo teve, de defender as ideias, e se é isso que prevalece, deve estar ganhando uma fortuna. Benê, quanto é que está ganhando para defender isso aí? Provavelmente está ganhando muito dinheiro, muito dinheiro. Ou eu estou ganhando dinheiro porque apresentei um projeto que não ganhei um tostão da indústria armamentista, não quero e não ganhei um tostão. Eu quero que dê explicação para isso. Por que que não se respeita a democracia? E mais, professor Benê, quando se fala em mentira, mentira e continuam mentindo. E eu quero responder a uma das colocações feitas aqui. Foi dito que o projeto de lei 3722 libera compra para quem já esteve preso ou é investigado por crime violento. Mentira! O PL mantém os mesmos requisitos da lei atual quanto aos antecedentes criminais e setadores negativas. está no artigo 4º do Estatuto Atual e artigo 10º do PL. Para a compra de armas segue sendo exigido que não se tenha antecedentes criminais e não esteja sendo sequer investigado por crimes violentos. Essa é a verdade. O resto é mentira. De novo, professor Benê. Mas, diz o seguinte, que acaba com a perda automática do porte para quem for flagrado armado sob efeito de drogas e álcool. Mentira! Mente de novo! Mentira! Continua sendo proibido portar armas em estado de briagreza sob efeito de qualquer substância química alucinógena ou que altere o desempenho intelectual motor. É, inclusive, dentro do projeto de lei, mais grave do que a lei atual. E isto está no artigo 32 do PL. E mais, pontos que eu quero também dizer em relação a algumas colocações que têm sendo feitas. Em todos os levantamentos oficiais sobre o tema hoje, nós comprovamos que, depois do desarmamento, a violência do Brasil aumentou e os criminosos estão cada vez mais armados. Essa é a verdade. O resto é mentira! Mundialmente, todos os países que implantaram os armamentos se tornaram mais violentos, não havendo mais ífimo respaldo para se dizer o oposto. As estimativas do Ministério da Saúde são pura fantasia. O fato concreto, inclusive refletido no mapa da violência, que tem dados dele próprio, é que a taxa média de homicídios no Brasil aumentou, depois do Estatuto, de 26,44 para cada 100 mil pessoas, para 26,80. Esses são os números, 26,44 para 26,80. Portanto, aumentou a violência. E o uso de armas nesses crimes igualmente cresceu 7%. Então, é bom se restabelecer a verdade e parar com mentiras, como se fazem. Muitos vêm aqui jogar mentiras e a população e as pessoas acreditando. Muito obrigado. Obrigado.